A edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo na Goulgan ficou marcada por homenagens, prémios e competições e pela transmissão em streaming pela primeira vez. A organização do Sertame e a Câmara Municipal da Goulgan estimam a presença de cerca de 1 milhão de visitantes entre os dias 3 e 12 de novembro, sendo que o dia de maior afluência foi o dia 11, dia de São Martim. Aqui ficam algumas imagens do último dia da Feira Nacional do Cavalo de 2023. A Câmara Municipal da Goulgan. A Câmara Municipal da Goulgan, na Câmara Municipal do Cavalo, Os jornais não são todos iguais. Campanha de promoção da edição de aniversário de Umirante, que vai para as bancas a 16 de novembro. Leia, assine e divulgue.